Em França, o Memorial de Verdun abriu este domingo, 100 anos após o início de uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Durante 300 dias, franceses e alemães defrontaram-se sob um dilúvio de balas, causando 300 mil mortos, para um resultado militar ridículo. A cena foi reconstituída por centenas de figurantes, para que as futuras gerações possam recordar esta parte da história. O meu avô foi um soldado alemão em 1914, assim, uma grande parte disto está na memória dele. Talvez os jovens de amanhã se esqueçam, mas foi graças a estes homens que hoje somos livres. Este novo monumento, pela sua dimensão e ambição arquitetónica e educacional, promete tornar-se o centro da memória franco-alemã. Mais de 30 anos depois do famoso aperto de mão entre o presidente Mitterrand e o chanceler Helmut Kohl, o museu foi, enfim, erguido, a símbolo da pátria ameaçada.